O filho longe de casa, não tem socorro do pai É hoje que a terra treme, no balanço a gente cai Quem ganha chora de alegre, quem perde cantando sai Nesta guerra de poesia, quem perde cantando vai Estando alegre eu choro E triste vivo cantando Quero que todos me ajudem E saio daqui chorando Na tristeza é que eu canto Alegre vivo chorando Não quero que vocês deixem Eu saia daqui cantando Soldado ganha medalha Se for valente na guerra Poeta é festejado Exaltando sua terra Numa guerra de poesia Quem perde não vê tristeza Nesta luta de poeta Enchou mundo de beleza Bem por isso estou aqui Pedindo decoração O homem de boa vontade Ajuvenhou meu sertão Eu já vou me arretirando Desta guerra de poesia Você tão está esperando O meu choro de alegria Antes de toda agregor Acredito Até a próxima Obrigado.